Cristiano Ronaldo Deu o rebote, gola o jogo James Rodrigues Golou de cabeça e é gol Gol Vamos rever o gol do Real Madrid Esse tipo de gol no rebote do goleiro sai muito mais do que devia, viu Thiago? A defesa sempre costuma ter dificuldade para reagir O atacante é sempre mais rápido